E é muito legal ver também que você passou por várias paixões avassaladoras, mas a construção com alguém tem um lugar tão bonito, todas as paixões são legais e loucas e quentes, mas a construção é o sentido da vida. E você sabe que o Hugo foi talvez o único cara pelo qual eu não tenha me apaixonado de forma avassaladora, porque eu nem o conhecia quando ele chegou, né? Eu não sei se vocês sabem como eu conheci ele, mas eu tava... Você coloca um pouquinho o microfone aqui pertinho só pra gente escutar melhor. Ai, eu sou péssima. Obrigada. Já bati no microfone, já. Eu tô tudo certo. É, eu tava num momento muito difícil da vida, numa relação muito difícil, muito desacreditada do amor, e um dia eu cheguei em casa muito, muito triste. Falei, pô, Deus é tão bom pra mim, eu tenho muita fé, sabe? Eu não tenho religião, mas eu tenho muita fé, minha conexão com Deus é muito próxima, a gente conversa de amigo. E eu falei, poxa, eu sei, você é tudo que eu te pedi, você me deu, a gente, nossa relação é, assim, eu me sinto tão abençoada, eu sou tão sua filha, eu vou ajoelhar, assim, eu não sei muito bem da Bíblia, mas eu sei que tem uma parte lá dizendo que se eu ajoelhar com fé e pedir, Deus vai me dar. Eu ajoelhei e falei, eu não sei mais o que fazer, assim, eu dediquei a minha vida a encontrar pessoas, a construir essa família que eu tanto queria, e só me dei mal. Então, se eu tivesse, se eu for merecedora de alguma coisa, me manda a pessoa certa com uma seta amarela. Seta amarela? Assim, claro, sabe? Essa, 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 é essa, alguma coisa assim. Quando eu olhar pra ela, você vai falar, essa, essa, essa. Aí eu fui tomar banho, voltei pra cama, abri meu telefone, e tinha uma foto do Hugo. Aonde? No Instagram, no Explorar. Eu nunca tinha entrado no Explorar. E eu falei, é ele. E era uma foto que ele tava com seis, cinco amigos, eu só vi ele. E aí comecei a stalkear pra saber quem era ele. E aí cheguei, ele era muito, ele tinha uma foto com uma grande amiga minha, com uma das minhas melhores amigas, a Fernanda. Dormi. Seis da manhã, acordei pra academia, a primeira pessoa que eu encontro, a Fernanda. Falei, ó. Ah, pronto. Tá, tá, eu falei, Fernanda, quem é o meu marido e pai dos meus filhos? Ela falou, ah, Débora, para. O Hugo. Ah, não, o Hugo não, e tal. Aí o Rafael, meu personal, que tava comigo, falou, meu ex-personal, né? Porque eu não tô treinando há dez anos. Ele falou, depois a gente vai pra você. Vamos, por favor. Débora, você não sabe como chamar a atenção do Hugo? Segue ele e curte todas as fotos dele. Dez fotos, aquela. E eu curti todas as fotos. Eu te amo, Débora. E a gente foi gravar, de noite eu cheguei em casa, tinha um direct do Hugo. Nossa, que coincidência, eu viajei com a Fernanda esse final de semana, ela falou muito de você e eu respondi. A primeira frase que eu falei pro Hugo, coincidência não, você vai ser meu marido e pai dos meus filhos. Eu amo tanto. E ele, corajosíssimo, falou, nossa, se eu for ser seu marido, eu quero te conhecer. Você mora sozinha? Fofa, achava que eu era jovem. Aí eu falei, irmão, eu durmo muito cedo, eu durmo dez horas, mas tendo em vista que eu vou conhecer o meu marido e o pai dos meus filhos, pode vir. Nem dorme, né? E o Hugo chegou. No mesmo dia? No mesmo dia. Meu pai! E ele diz que eu abri a porta de camiseta e calcinha, eu nem me lembro, porque eu tava deitada na cama, como eu tava, eu fui, porque se ele era meu marido e o pai dos meus filhos, eu não precisava criar um personagem pra ele. E esse foi o grande estalo da minha relação com o Hugo. Eu não criei um personagem pra ele. Ele chegou, a gente se beijou, a gente transou, nunca tinha visto ele na vida. E a gente conversou a noite inteira e eu pensei, eu não vou me dar a chance de errar com esse cara. E, de repente, não sei explicar porquê, me deu um ataque de sincericídio e eu fui contando tudo sobre mim pra ele. Quem eu era? Na mesma noite ainda. Na mesma noite. Muito na mesma noite e o resto na semana que se seguiu, né? Mas, enfim, acordamos, ele foi pra casa, tirou uma foto minha escondida, porque ele diz que achava que eu... Ele falou, essa mulher é louca, né? Meu marido, filhos, deve fazer isso cada noite com um homem diferente. Vou tirar uma foto pra não dizerem que eu sou louco. Aí eu fui gravar, cheguei da gravação, liguei e falei, e aí, já tá em casa? Ele, que casa? Na nossa casa. Caramba! Falei, aqueceu o armário, essas são nossas funcionárias, com cuidado da gente. E assim foi. Na primeira semana eu contei tudo sobre a minha vida pro Hugo. Então, hoje, qualquer pessoa que chegue querendo tirar onda com ele, não tira, sabe? Ele sabe tudo o que aconteceu comigo. E se falta alguma coisa, eu lembro, no meio do caminho, cruza, aquela pessoa que fez isso, 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 isso com ela. Então, ele sabe tudo de mim, tudo. Os meus amigos, e antes nunca tinha sido assim. Antes eu tinha tanto medo de não ser aceita como eu era. Eu tinha tanta crítica sobre a mulher que eu era, tanto julgamento sobre a mulher que eu era, que eu achava que qualquer homem que me conhecesse como eu era, não ia querer casar comigo. Quem vai querer casar com uma mulher livre, pegadora, que gosta de transar, que fala o que pensa? Ninguém vai. Então, fingia ser uma pessoa que eu não era. Então, também, eu nunca me senti amada, nem completa, talvez porque as pessoas nunca amaram a Débora. Elas amavam a mentira que eu apresentava pra elas. E aí, eu nunca tava completa. Eu tava sempre buscando mais. Claro, porque ninguém me amava, ninguém amava o que eu era, a minha essência. E isso, eu ia estar vazia pra sempre. E quando eu conto tudo pro Hugo, que eu falei, pronto, agora ele vai virar as costas, vai embora e não volta nunca mais. Ele fala, cara, eu nunca, nunca vou sair daqui, assim. Você é tudo que eu sempre sonhei. Eu queria sempre uma parceira, uma mulher honesta, sincera, e que a gente construísse uma vida imperfeita juntos. Porque não existe ser humano perfeito ainda, não foi feito. Nenhum casamento perfeito também. É, e vamos construir a nossa história imperfeita com parceria, com cumplicidade, com amizade, com respeito, com amor. É tão bom estar com alguém do lado que a gente pode ser quem somos. Quem a gente é. É libertador e é louco, porque eu tenho alguns amigos e sempre que eu tava do lado do namorado, a gente não conversava sobre diversas coisas. E aí, casei com o Hugo, os amigos vinham e aí no jantar eu falava, lembra daquele dia que eu peguei aquele cara, não sei o que, a pessoa ficava assim pra mim. Eu falava, não, ele sabe, ele sabe tudo. Não, e sempre que eu saí com aquela menina, ele, não, ele sabe também, ele sabe tudo, ele sabe tudo, pode falar de tudo, não tem segredos. E as pessoas demoraram a acostumar com isso. Eu falo que, tipo, a Ju, minha assessora, a Ju tem mais ciúme de mim do que o Hugo. Às vezes eu falo das pessoas e ela fica assim, pra quê, Débora? O Hugo mesmo. Sim, e as pessoas demoraram a entender, eu acho que as pessoas não estão habituadas com pessoas sinceras e que são sinceras em família, sabe? Sim, sim. E pra mim é muito incrível o que eu tenho com ele, assim. Muito, até porque, assim, a tua história é quem você é, né? Você traz o teu passado, traz tudo junto.